gente o vídeo de hoje está sensacional nós colocamos novos figurantes para participar desse vídeo agora contra a bivolt a 13 re nós colocamos a 18 v90 e temos uma novidade da 18 v90 e também colocamos a 20 re o que eu tenho para falar para vocês no vídeo anterior ficou muito bacana que a gente mostrou a primeira bivolt do mundo e como sempre como o pioneirismo que o canal sala de ferramentas tem trazer novidades lançamento para vocês nós trouxemos a primeira furadeira bivolt do mundo a gente colocou ela prova com uma 18 v50 e o pessoal disse assim marcelo mas ela fura assim você foi não foi totalmente honesto no vídeo porque você forçou demais e tal pessoal não eu não fiz isso eu fui totalmente dono no vídeo eu fui completamente justo nesse vídeo vou contar uma coisa para você eu tenho certeza que você nunca você que disse isso nunca utilizou uma speedbore max a speedbore max é uma broca chamada do tipo trijet de três pontas e essas brocas aqui são as brocas mais pesadas que existem são muito pesadas diferentemente dessas brocas aqui que são pesadas mas não tão como essa daqui o que que acontece essas brocas tem tipo um parafuso na frente ela puxa muito forte para dentro da madeira muito rápido então é isso que acontece numa fração de segundo essas 3500 rotações que tem aqui aqui dentro puxa numa velocidade muito grande e ela trava muito rápido porque essa furadeira ela tem um sistema tipo direct drive o motor vai direto para uma engrenagem da engrenagem para o mandril e não tem uma redução não tem uma caixa de redução então para provar para vocês isso a gente colocou a 20re uma máquina muito mais forte uma máquina industrial a 20re com caixa mecânica para competir com a 18 v90 então é uma é um trio aqui a gente furou concreto dessa vez um concreto 35 mpa um concreto muito duro gente esse vídeo está muito legal colocamos as três para furar concreto colocamos elas para furar madeira para furar ferro e mostrar para vocês o equivalente o que que é o bom mas o principal pessoal quero que vocês entendam que além de mostrar o lançamento da 13re bivolt o principal para vocês é mostrar que isso aqui ferramenta a bateria já substitui com eficiência as ferramentas com fio que você não precisa ter medo que uma ferramenta com fio vai ter o desempenho infinitamente maior não as ferramentas a bateria tem um desempenho extraordinário superior tão bom quanto ou superior as ferramentas com fio agora deixa eu te falar sobre a 18 v90 a 18 v90 foi um clássico que ganhou o prêmio do Oscar de melhor ferramenta de 2023 vai continuar a não ser que venha um lançamento muito fantástico sendo a melhor ferramenta também de 2024 para quem não sabe a 18 v90 ela é altamente tecnológica tem vídeo no canal já sobre ela recomendo que você assista ela é uma 18 volts uma 18 volts um milímetro menor do que uma 12 volts ela tem 18 volts 64 newtons com uma estrutura com um corpo de 12 volts então ela é muito pequena um milímetro menor do que uma 12 v30 tecnologia não falta tem que que beck contra tem embreagem eletrônica tem o melhor mandril da categoria tem tudo o que uma máquina extremamente eficiente deve ter mas vamos ver o teste dela junto Bosch gsb 18 v90 c função martelete nós botamos uma fita adesiva aqui na ponta para limitarmos o mesmo tamanho mesmo profundidade do furo com as duas máquinas vamos lá primeiro furo segundo furo então aí pessoal broca 12 milímetros uma broca Irving está aí o furo feito com a 18 v90 agora vamos para 20 re o mesmo furo com a mesma broca Bosch 20 re com a mesma broca a mesma profundidade o mesmo bloco vamos lá furou muito bem vamos lá para o segundo furo bivolt mesmo a broca mesmo a marcação furo no mesmo local fura furação com martelete hum bivolt mesmo a marcação furo bivolt mesmo a marcação furo Vamos lá, segundo furo. Broca de 8mm, aço rápido, chapa de 1,5mm, passar fluido de corte, fluido de corte na broca também, vamos começar com a GSB18V90, furo na chapa de aço aqui. Vamos lá, vamos lá. Perfeito, vamos fazer mais um furo, aproveitar que a gente está com a broca. Vamos lá. 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 Beleza, agora vamos passar para a 3RE bivolt, mesma broca, mesmo material. Beleza, agora vamos passar. Vamos lá, segundo furo também. Muito bem, todas as duas uma alta performance no furo. Pessoal, então aqui nesse vídeo a gente está com a GSB20RE, velocidade 2, e a gente está usando a mesma broca. Pessoal achou que assim, ah, você colocou a 16RE com muita força. Não, pessoal, essa broca aqui, ela tem tipo um parafuso na ponta. Então, devido a alta rotação que essa máquina possui aqui, e essa aqui no caso são 3.000 RPM, ela puxa muito rápido aqui para dentro. Então, dá a impressão de que a pessoa colocou com força ali, mas não. Então, é que esse tipo de broca aqui, ela faz uma tração com a madeira e ela puxa realmente muito mais do que as outras. Então, vamos botar essa daqui agora à prova, né? Está na função rotativa, velocidade número 2, 3.000 RPM, com a mesma broca de 32 milímetros. Vamos lá. Madeira de eucalipto. Aqui, pessoal, vocês viram a dificuldade que até essa máquina aqui, muito mais potente que a outra, tem. Então, olha só. Até essa máquina aqui, passa trabalho para furar uma madeira como essa daqui, né? A gente vai tentar fazer mais um furo, para dar uma segunda chance para ela. Não vai. Vamos colocar na função reduzida dela, velocidade número 1, para ver se ela vai na velocidade número 1. Como essa máquina aqui tem uma caixa de engrenagens aqui dentro e tem a velocidade reduzida, a gente utilizou a velocidade 1 e a gente daí, então, conseguiu fazer o corte sem problema nenhum. Vamos fazer mais um furo, velocidade 1. Pessoal, então, aqui sem problema nenhum, agora vamos para a 18V90, fazer esse mesmo furo com a mesma broca. Então, a gente vai agora com a 18V90, bateria ProCord 4A, função furadeira, velocidade 1, fazer o mesmo furo que a 20RE fez. Aí, fez muito bem o furo. Vamos fazer mais um furo agora, para a gente sempre ter uma segunda prova, né? O segundo furo. Vamos lá. Fez muito bem o furo, fez como deveria ter sido feito. Velocidade 2, a gente sabe que ela não vai conseguir fazer o furo, mas a gente vai fazer a tentativa. Como a 20RE não fez o furo na velocidade 2, talvez a 18V90 também não faça. Olha, realmente, ela não faz o furo na velocidade 2, trocando a engrenagem para a velocidade 1. Uma máquina, a bateria tão pequena como essa, consegue fazer o mesmo serviço que uma máquina grande daquela lá, com 875 watts, faz. Vou só te falar uma coisa. Se você está interessado em uma 18V90, nós temos uma promoção fantástica para ela. O melhor preço no Brasil, como sempre. Apenas R$ 899,00, utilizando o cupom de descontos aqui, ó. Utilize esse cupom de desconto. Ao finalizar, a sua ferramenta vai ficar por R$ 899,00. O melhor preço do Brasil, como sempre. Nossas promoções sempre são verdadeiras e honestas. Então, se você quer ter a melhor furadeira do ano anterior e deste ano, é a 18V90 da Bosch. Uma ferramenta fantástica, ímpar, incrível, recheada de tecnologias que eu não me canso de repetir. Pessoal, esse era o vídeo que eu quis fazer para vocês hoje, com muito carinho, com bastante dedicação. Espero que você se inscreva no nosso canal, compartilhe, comente aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E você está interessado em ver o duelo entre ferramentas com fio e ferramentas à bateria? Então, por favor, escreva nos comentários. Faremos o melhor vídeo que pudermos para você. Faremos o nosso melhor para você. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.